Eu tô maluquei Eu tô maluquei Eu tô maluquei Ela toma doce, ela fica louca Quando ela bebe, ela se joga Vai, toma, toma, toma Sua gostosa, toma, toma, toma E toma, toma, sua gostosa, toma, toma, toma Vem, vem, vem Você só gostou de todo o carro E do todo fechado Você só ralando em mim Me deixando orizado Eu falo o que eu falo Só das dois prazer um certo Quando terminar Quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego Legenda por Sônia Ruberti